O governo não tem dado sinais de que está querendo de verdade um diálogo de conciliação nacional. Na hora em que o ministro fala que os movimentos foram feitos por pessoas que não votaram em Dilma, coloca claramente o governo do lado de lá. Acredito que muita gente que foi às ruas ontem foram pessoas que votaram na presidenta Dilma, que estão insatisfeitos, isso é normal. Foi um grande alerta para que o governo melhore o seu diálogo com a sociedade, explique as medidas que tem tomado e que vai tomar, mostre o porquê de um conjunto de ações, ouça não só o Congresso Nacional, ouça os movimentos sociais, ouça essa voz das ruas e apresente para o Brasil um conjunto de propostas que possam atender a esses reclamos. Se o governo não oferecer resposta e se o Congresso não acompanhar, fazendo a leitura correta dessa mobilização popular, certamente esse movimento não sairá das ruas do país. O povo brasileiro está cansado, perdeu a paciência, não quer esperar a próxima eleição, deseja a mudança radical já. Se providências não forem adotadas com esse objetivo, certamente a população não sairá das ruas.